Ha, os moleque é liso Papapapapapaparasita de olinóis Boa fase, pré ou vive pós Tumultuou tudo e de novo passou batido Ha, os moleque é liso Paparazzi, tá de olho em nós Boa fase, pré, ouvi-me pós Sumutuou tudo e de novo passou batido Ah, os moleque é liso Ah, os moleque é liso A história começou assim, vi os vida louca contando din-din Um rapper gringo e brasa no plim-plim Vou escrever uma história pra mim assim Vou visitar esse shopping, adquirir umas peças da OV Lançar um carro, nome Amarok Um tênis Nike de modelo choque Adquire Calvin Klein, a turma é La Costa e as notas que vai E antes que o bronze sai, o ouro e a prata e a benção do pai Anota aí, pode escrever, os humilhados sempre vão vencer E se você pagar pra ver, estou ao vivo aqui pra te dizer